Agora eu vou mostrar pra vocês como é que é um carro elétrico da JAC por baixo, tá? Esse aqui é o IEV40, aqui onde seria o protetor de cárter, o motorzinho dele. Ó, vocês podem ver que a marcação que vem aqui na roda, os freios é do IEV7S, que é o modelo vendido fora do Brasil. Tá vendo? Aqui é a proteção da bateria. E aqui seria a parte do step que não vem step nenhum. E não tem também a parte de escapamento. Suspensão dele aqui. Acabou aqui. Essa parte aqui é a mais complicadinha. Você acha que você tem um carro alto, só que um palmo ainda abaixo dele você tem a bateria. Então é bom ficar esperto com isso, tá? É um carro um pouco mais baixo do que imagina-se. Mas tá ótimo. Eu pego muito bem em buraqueira com ele. Que, aliás, foi o que me trouxe aqui na JAC hoje. Peguei um buraco no sábado e acabou desalinhando o carro. O pessoal acertou pra mim. Ficou tudo em ordem, tudo bonitinho. Não danificou nenhuma peça, tá? Então é isso aí, pessoal. Até mais.